Só quem tá apaixonado joga a mão pra cima e dá um gritão Isso é 420 Vem esse bebê, vem Não fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer, e depois que eu beber não vá te procurar É que a bebida faz a salda te lembrar E se eu te ligar, a rocha não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração, a recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração, a recaída é inimiga da razão Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança O ato vinte Falando é bom, hein? Vem! Não fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer, e depois que eu beber não vá te procurar E é que a bebida faz a salda te lembrar E se eu te ligar, quem sabe solta a voz e canta vai Não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração, a recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração, a recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança Pro meu coração, a recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança O meu coração, a recaída é inimiga da razão Chora não bebê Essa é minha galera de Eunápolis, Bahia Não me atende não Minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou teu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me entendou Eu disse Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se inundiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se inundiu Tava na cara que se inundiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Telefone pra contato 0719-9152-8208 Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me entendou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se inundiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se inundiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se inundiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas entendo você E no seu coração perdeu a cor Cançou de errar a mão E o seu pé desabou Perdeu o chão E vai se dar uma praia de atenção O novo amor em construção De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão Meu amigo Kleber Produções Aquele abraço Fox Club E o seu coração perdeu a cor Cançou de errar a mão E o seu pé desabou Perdeu o chão E vai se dar uma praia de atenção O novo amor em construção De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão De tijolinho por tijolinho Por tijolinho por tijolinho por tijolinho E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão De tijolinho por tijolinho por tijolinho Por tijolinho por tijolinho E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão E vai ter amor espalhado Nas paredes e teto e chão Essa não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração vibrou por cima O Vanafé aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Vem filha E aí filha E aí filha 77991705677 Ligue e contrate Olha aí quem diria eu falando de amor O hit também fala de amor Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado E eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de fochinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, conta a ti já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier o Luanzinho te espera Vai, hum, hit, hit do povo falando de amor Esse é o beat, esse é o hit Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de fochinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, conta a ti já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier o Luanzinho te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o Luanzinho te espera Rit do povo, vai virar Olha o batidão, olha o batidão Eu não tô me reconhecendo Bruno Rappelho, hipoteco da precadeira Vem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscado com o gê de cera Mudou de tal maneira A nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos de uma mamadeira Mudou de tal maneira A nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso panguele eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Que nunca saiu a ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Que nunca saiu a ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Vem papai Tem um pinguinho de gente correndo Na sala Com um sorriso panguele eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Que nunca saiu a ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Que nunca saiu a ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Que nunca saiu a ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Vai, 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 vai Eu quero ver as mulheres presente Jogar a mãozinha pra cima e soltar a voz bem alto Na moral, na moral Prima gostoso, na moral O que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto No meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento Solta a voz de canta Solta a voz e canta Sobre sua voz não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo Há cores e aqui 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 Que energia boa Eu tô ao vivo, véi Porque você não sai daí E vem aqui Afasta, bebê Vai, 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 vai E no meu quarto No meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria desse celular Solta a voz não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo Há cores e aqui Na tela fria desse celular Solta a voz não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo Há cores e aqui Aqui Eu não aguento mais Eu não aguento mais Masita na guitarra Espanca a pivete Vai, vai, vai Que isso Olha Calma pra cima Todo mundo cantando Na tela fria desse celular Tá lindo demais Lindo demais Lindo demais Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo Há cores e aqui E quem gostou da gritão Você já foi minha notificação preferida Mas hoje em dia nem é mais, tá ligado? Canta aí, canta aí, canta aí Já doeu Mas hoje não dói mais Não dói mais, não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz Neto, CDs e gravações O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração te expulsou E não tem mais Eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer E foi mais ou mais A minha notificação preferida Já foi mais ou mais A dobelo da minha vida Se tente dizer Mas eu já superei você Arroja, rapaz! É portadeira, é o fenômeno dos paredões, tá ligado? Original é dois Rizão Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Alô, meu parceiro Além de divulgações Rizão Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Rua mais de duas horas Saiando uma recaída Número já tá na tela A pessoa apertar o verde que liga E vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e o Moral de Par Ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Mas não ligaram que aqui hoje Tá cheio de Zé da recaída E o Zão Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e o de par Ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzin Vamos que vamos Trabalho, tá bom? Tárcio Silva no comando Se eu te deixar Teus olhos vão me convencer Se eu te beijar Eu sei que não vou resistir Meu coração Tá me empurrando pra você Mas a razão Tá me dizendo pra fugir Eu já nem sei Mais o que vou fazer agora Eu já pensei Em várias vezes te ligar Mas as lembranças do passado Me apavoram Pra não te perder Olha o refrão Como é que é, vai Promete que vai ser pra sempre minha Promete que nunca é lindo Se não, eu prefiro seguir sozinho Não tenho tempo pra brincar de amar Promete-me dar todo o seu carinho Promete-me dar todo o seu amor E eu prometo te dar minha vida E te amar do jeito que eu sou Se eu te deixar Teus olhos vão me convencer Se eu te beijar Eu sei que não vou resistir Meu coração Tá me empurrando pra você Mas a razão Tá me dizendo pra fugir Eu já nem sei Mais o que vou fazer agora Eu já pensei Em várias vezes te ligar Mas as lembranças do passado Me apavoram Eu quero ver só as mulheres Cantando aqui, ó Todo mundo cantando aqui, ó Promete É Promete É muito fácil a música Se não, eu prefiro Seguir sozinho Aprendeu? Promete, vem Vem, vem O Promete É O Promete Me dá todo o seu amor E eu prometo Te dar minha vida Mais uma vez Todo mundo cantando Vem, vem, vem O Promete Isso Promete Que nunca vai me deixar Se não, eu prefiro Seguir sozinho Não tenho tempo Pra brincar de mar Promete Me dá todo o seu carinho Amor Eu prometo Eu prometo E te amar do jeito Que eu sou Que é isso, mulheres Muito obrigado pelo carinho, viu Gostei demais Promete? Eu prometo Ser pra sempre seu O Arthur 20 Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem me brida Eu mudei de celular No passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu baixei sem procurar Vinciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Ok Pegou, pegou, pegou Não pega mais Ok Beijou, beijou, beijou Não beija mais Ok Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Ok Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Não pega mais Ok Beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Vida do amor da minha vida Quem diria Eu beijaria Eu beijaria a mesma boca todo dia Sucesso pra cima, filha E zon de corações Com moral de Andaraí, Bahia O poder do central pega todo mundo Faz o elo e chega uma luxúria Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô que me brida Eu mudei de celular No passado não me achar A balada tirei meu da minha lesta Eu achei sem procurar Venciei só de provar No coração pendurei uma faquinha Que dizia Sucesso Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem Beijou, beijou, beijou Não beija mais Quem Um amor de balada Vida do amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem Beijou, beijou Não beija mais Tem Um amor de balada Vida do amor da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Alô minha galera do Drick Sia Eu tô ao vivo em Eunépolis O clima é gostoso É a fera Ha, 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 ha Venha Um caça, briga à toa E adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até nem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Pra cima Hoje Castiga, estaban Um caça, briga à toa E agora Aça raiva eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer, o que não quer de mim Até nem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Pra cima! Hoje, você vai sentir na pele o que é que passa raiva Botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, você vai sentir na pele o que é que passa raiva Botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Quarto vinte Quarto vinte Nove pires, produções, estourado Banda Toma aqui Banda Toma aqui Rodo o peco, se vi ela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul E eu em paz é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Batei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala, fruta, pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala, fruta, pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Banda Toma aqui Elodie John Toma aqui Rodo o peco, se vi ela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela E ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala, fruta, pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala, fruta, pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Pra tocar em todos os paredões Pra tocar no seu coração Apaixonado no meu coração Em todos os corações Amor aqui E algumas mentiras beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Arrocha! O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha E de atenção Um novo amor em construção De tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E de tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Arrocha! E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha E de atenção Um novo amor em construção De tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Que música linda é essa, rapaz? De tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Eu quero ver todo mundo cantando Com a mãozinha pra cima Pra ficar bonito, vai! De tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Nas paredes Ha, 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 ha Arrocha! É quarto vídeo, moleque! Pega a receita! Ela quebrou o arroz Quebra corpo na via Com um dança no sofá Machuca o dedinho e a culpa é ver Ela rouca demais Poxa as minhas camisas Vou dar até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Só faço isso pra malando não querer Sucesso, canta aí! Tá doido o quê? Amor! Canta aí! Tá doido! Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia E é pavor, e é pavor Vem pro boteco do LX! Do VLX! Rizom Divulgações Rizom Divulgações Rizom Divulgações Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Rizom Divulgações Rizom Divulgações Dizom Divulgações Fazendo hora e eu não Aguento mais, eu não Aguento mais Se aquela fria do seu celular E sua foto não vai me esquentar Amar você de longe até o mim Te dar ao vivo e a corizar aqui Sucesso! Chegou o celular, o som do verão E a gente vai ver, pode, pode, pode enxergar E a gente não tá querendo enxergar Porque você não sai daí, ninguém aqui Pode invadir, pode enxergar, pode ficar No teu quarto, no teu abraço Apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não Aguento mais, eu não Aguento mais E a terra fria do seu celular E sua foto não vai me esquentar Amar você de longe até o mim Te dar ao vivo e a corizar aqui Aqui Vem assim, vem assim Aquela terra do seu celular E sua foto não vai me esquentar Toma você de manja até ruim De cara ao vivo e a coriza aqui Aquela sua vez é celular E sua parte grata descreta Toma você de manja até ruim De cara ao vivo e a coriza aqui 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 Chocou o xalão O som do verão daquele jeitão Essa é a pegada do sucesso Ela queimou o arroz Quebra corpo na via Conversa no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela roca demais Poxa as minhas camisas Eu tô até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Só faço isso pra malandro não querer Sucesso, conta aí Tá doido o que? E som divulgações O moral de Andaraí Bahia E é pavor 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 Vem pro boteco do Alex Vem pro boteco do Alex Vem pro Alex Vem pro Alex E ela morreu Continuando Poxa as minhas camisas Eu tô até medo de olhar Quando ela tá Lá que nem diz E é isso que eu falo pros outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Beber Só faço isso pra malandro não querer Quem sabe que eu tô aí? Tá doido E é pavor E é pavor E é pavor E é pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você E juram a verdade De te perder amor E som de populações O moral de Andaraí Bahia Da Alex Vem pro boteco do Alex Sucesso Chegou Zé da Venha Bora chegar no Brasil Essa é a história verídica que acontece em vários casais Traga um conhaque pra mim porque a garganta secou Vou pegar de cima review No começo eu entendi Mas era só cama Não era amor Lembro que você me dizia Vou desligar Porque o íntimo chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a metade Se eu te amo Comigo vai! É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Pode só dar a minha voz Em nome de Zé de Produções Eu já tenho a violência no Brasil Pra tocar em todos os palindões Eu apoio o som do Brasil E som de bobações O moral de Andaraí, Bahia Vai! E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a metade Se eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Salabinho, vai! O coração vai chorar Quem tem amor tem saudade Quem não tem passa a vontade Tops da Rocha Obrigado Sucesso